Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, para quem assistiu o nosso vídeo de avaliação do B-Wide Seal, eu falei que traria aí um conteúdo mostrando como colocar a rede do teto dele. A gente vai aprender aqui pela primeira vez como que coloca e vamos mostrar nesse vídeo para vocês. Se você gostar do meu conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom, então vocês podem observar aqui que já está uma bagunça, ele vem dentro desse kit aqui, que fica lá no porta-malas, vem até com um manual, olha aí Augusto, tem um manual aqui de como fazer a instalação também, que está em chinês, vai ser mais fácil ainda para a gente aprender como que coloca, então vamos lá, vamos se virar aqui, já soltou uma das pontas, ele vem dobradinho, aí você solta e ele é colocado em dois estágios, só tem que ver se é os dois na mesma medida ou não. Então, aqui vamos colocar em 0,5 uma das partes e aí a gente vai colocar nesse teto aqui, mas é tranquilo para andar com esse carro sem a rede também, mas se você quiser aí uma privacidade ou se o sol estiver assim, talvez uns 50 graus, 60 graus, né? Mas do contrário, acho que nem necessidade tem, olha lá. Então você encaixa ali as duas pontas e empurra até o final, aí dá para andar assim também, se você quiser, dá para andar com metade do teto colocado ali e a outra metade solta, aí encaixa aí, bem tranquilo, hein? Achei que ia ser de fio sem, Augusto. Bem tranquilo. Bem fácil de colocar, só encaixar ali, mas obviamente, se estivesse vindo com uma rede elétrica, ficaria melhor, poderiam ter colocado uma rede elétrica, né? Mas aí é legal que a gente vê aqui como que faz, ó. Agora colocar outra ponta. Olha lá. Desdobrando. É, Augusto, posso usar só uma imagem no YouTube? Pode usar sim, Rafa. Pode? Tá liberado o uso de imagem. Aí, ó, vamos ver aqui de trás como que fica. Aí, vamos ver se dá para uma pessoa colocar só. Eu vou ficar só filmando, Augusto vai colocar aqui. Olha lá, encaixa, tem as travinhas. Opa, não foi, hein? E é legal que é a primeira vez que a gente está fazendo isso, tá? A gente nunca, não tinha nem tirado do plastiquinho. Ficou um para fora aí, ó. Olha lá. Encaixou. Fica uma abertura, será aqui, ó? Aqui não. Ou é, tem que empurrar. Você tem essas duas travas aqui. Ah, tem duas travinhas para colocar no meio também. Vou finalizar. Ah, aí ficaria tampado aqui, né? Assim. Isso mesmo. Olha lá, galera. E aí ficaria dessa maneira aqui. É um jeito que deram. Eu acho que talvez esse carro não tenha sido projetado para receber isso aqui, né? Mas aí eles deram um jeito depois que o pessoal começou a criticar. Ó, inclusive eu dei uma pausada aqui no vídeo para mostrar para vocês como que ele vem, ó. Vem dessa maneira assim dentro daquela sacola de proteção. E depois para fechar também, é um pouco meio complexo, né? Mas... Não sei. É. Esse aqui a gente conseguiu fechar, tá? Isso aqui está sendo gravado depois que a gente colocou lá. Mas... Vai ter um telecurso depois disso aqui. Ele fica assim. Mas, ó, eu rodei com o carro bem tranquilo de se rodar com ele, mesmo sem a rede, tá? Então, não se preocupem com isso aí, não. Mas esse vídeo foi só para mostrar para vocês como que é feita aí a colocação. Beleza, pessoal? Assistam aí os nossos outros vídeos sobre o BY-DC. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.